Nessa quinta-feira, Gabriel Bortoleto deu mais um passo, um grande passo na sua carreira de piloto. Ele que acaba de se sagrar campeão da Fórmula 3 FIA, assinou um contrato e agora ele passa a integrar as filas da equipe McLaren, uma equipe que tem a tradição de promover jovens pilotos. Gabriel está aqui conosco e vai nos contar os detalhes desse seu novo status. Gabriel, bom dia, tudo bem por aí? Fala Lito, fala pessoal, bom dia. Bom, muito feliz de poder finalmente anunciar aqui para vocês dessa questão da McLaren. Sim, estou ingressando agora na academia de pilotos deles, é uma grande oportunidade para mim, é um sonho desde pequenininho, crescendo, ouvindo as histórias de Ayrton Senna, vendo as corridas que ele fez no passado, assistindo e vendo o sucesso que ele teve nessa equipe e hoje poder fazer parte dela de alguma maneira. O Lito provavelmente vai estar disponibilizando algumas imagens que eu tirei pertinho do carro dele. Então, para mim é uma honra total e vamos bater um pouquinho um papo aqui e falar um pouquinho de como é o meu acordo com o pessoal da McLaren. Gabriel, o que representa para você agora? Você é um integrante do equipe de Fórmula 1, uma equipe de Fórmula Indy, uma equipe que tem expansão por todos os campeonatos e você agora é um dos jovens pilotos deles. Como é que você está se sentindo com isso? Ah, eu estou extremamente feliz, né? Obviamente que o meu foco total é a Fórmula 1, é o meu objetivo que eu luto desde pequenininho. Aposto ter uma temporada muito boa na Fórmula 3, agora se eu ir para a Fórmula 2 e tentar o melhor resultado possível. E vamos ver se eles abram a vaga aí, né? Mas, bom, é difícil falar porque depende de muitos fatores. Mas é uma equipe grande, uma equipe que demonstra que tem sucesso praticamente aonde passa, eles estão sempre na frente e é uma equipe histórica. Então, muito, muito feliz. Isso abre de alguma forma, alguma perspectiva maior para você? Claro, daqui a pouco a gente vai falar de Fórmula 1, mas vamos ficar agora no imediato. Para esse próximo ano que você vai estar em uma categoria nova, uma categoria mais dura, uma categoria que tem um carro inteiramente novo, o que isso pode te ajudar? Ah, tendo a McLaren por trás, óbvio que também acaba que o staff da McLaren vai tentar me ajudar de alguma maneira. Óbvio que não é que a equipe de Fórmula 1 vai estar por trás da minha equipe de Fórmula 2, tentando ajudar eles a desenvolver o carro novo. Mas, com certeza, alguma ajuda eles vão poder dar sim, de alguma maneira, entendeu? Eu tendo uma academia por trás, alguma informação de pista, algo, eles devem passar, porque é óbvio que eles querem ver o melhor piloto deles, certo? E, assim, também eu acredito que eu vou poder aprender muito estando na McLaren, né? Eu vou poder aprender muito estando dentro do MTC, que é a área de Technology Center deles, que eles têm em Woking, na Inglaterra. E eu vou poder aprender mais sobre os carros, vou poder aprender mais, talvez, até sobre engenharia, para, talvez, até utilizar isso um dia, de alguma maneira. Mas, todo esse desenvolvimento, toda essa questão de simulador e tudo, é lógico que ajuda no meu desenvolvimento da minha temporada de Fórmula 2. A que que você vai ter acesso dentro da sede da McLaren? Bom, eu tenho acesso total à McLaren, então, praticamente, toda a área de academia, toda a área, se eu quiser estar ali e passar o dia com o pessoal dos engenheiros, para aprender alguma coisa, eu vou poder estar ali com eles. Lógico que eu não vou ficar enchendo o saco deles o dia inteiro, que eles vão trabalhar, mas, lógico, é sempre bom ter esse pessoal por perto. Eu pretendo fazer alguns trabalhos com eles no simulador, acredito que esse é um dos meus objetivos, e vamos ver. Tem outras coisas aí, que eu vou poder fazer parte da McLaren, que ainda não podem ser abertas, mas acredito que tem bastante coisa boa por vir. Quando você fala trabalho de simulador, trabalho de simulador dedicado a que categoria? A Fórmula 2 ou a Fórmula 1? Não, a Fórmula 1, porque a Fórmula 2, eles não têm um simulador, mas, óbvio, que fazer parte de uma estrutura da Fórmula 1, eu não vou estar fazendo nada relacionado à Fórmula 1, tipo, de pilotar nada, porque eu não sou um piloto da Fórmula 1, eu sou um piloto de Fórmula 2, mas, assim, fazendo o simulador já para eles, eu já entendo como minha equipe funciona, eu já entendo, eu vou conseguir aprender muita coisa, eu não tenho dúvida sobre isso, mas eu quero muito fazer parte disso, eu quero entender como é um simulador de Fórmula 1, até mesmo quando eu sentar num simulador de Fórmula 2, para eu entender qual é a diferença e o quão grande é essa diferença. E na sua parte de preparação pessoal, preparação física, preparação mental? Bom, esse daí a McLaren vai me fornecer, estando ali na sede deles, eles vão me fornecer um personal que está ali 24 horas, não, mas ele está ali o dia inteiro na McLaren esperando os pilotos para que eles vão treinar, então eu vou provavelmente treinar lá e fazer parte desse desenvolvimento com eles, e é muito importante a parte física, porque a gente sabe que os carros estão cada vez ficando mais e mais difíceis de pilotar, tanto Fórmula 3 quanto Fórmula 2 ou Fórmula 1, então acredito que vai ser muito importante para mim conseguir ficar bem forte e mentalmente também muito bem, né? Isso é extremamente importante. Quem são os outros pilotos que fazem parte da academia da McLaren? Bom, tem o Gotiuco, que é um menino que corre na Fórmula 4 no momento, mas ele provavelmente vai para a Freca no que vem, pelo menos é o step óbvio que um piloto faria, só se ele subir para a Fórmula 3 direto, mas que eu não acredito, e tem o Pato Oward, que está na Indy, mas eu não sei direito se ele é a academia ou se é porque ele faz parte da IndyCar, ele está ali, mas acredito que sim, teoricamente ele é parte da academia e ele é um dos pilotos que também está ali dentro. Tem uma certa diferença de idade, quer dizer, uma diferença boa entre você e o Pato Oward e também entre o Hugo Koshuko, né? Exatamente, uma diferença bem grande, tanto eu quanto para o Hugo, diria que tem uns 2, 3 anos de categorias aí, e o Pato tem, a cara está na Indy já há algum tempo, então acho que uns 10 anos deve ser mais velho que eu, algo assim. E quando você começa a usufruir desses benefícios da McLaren? Bom, eu estou esperando realmente um cronograma para entender um pouquinho melhor quais são os planos que a gente vai fazer e tudo, mas no momento, no momento que eu for anunciado, eu já posso, teoricamente, fazer parte de tudo isso. Então, agora é planejar o calendário direitinho, ver o que a gente vai fazer, quais coisas eu vou estar uma parte, mas eu acredito que a primeira das primeiras coisas vai ser no GP do Brasil, que eu pretendo estar com eles, então vamos ver, lá vai ser a nossa primeira atividade oficial. Vai se mudar para a Inglaterra agora, Gabriel? Vai largar Milão? Ah, depende, a gente está estudando ainda a possibilidade, não seria nada de mal, porque estar perto da McLaren é algo muito positivo, mas também depende da quantidade de coisas que eu vou ter que fazer na McLaren, né? Óbvio, quantidade de coisas que eles me pedirem, quantidade de coisas que eu também vejo que é necessário fazer, porque se for para passar uma vez por mês lá, não adianta eu me mudar tudo, fazer toda uma mudança, tentar pegar visto, porque é um trabalho, é um trabalhinho aí, né? Do que agora, se eles precisarem de mim toda semana, acho que faz total sentido eu me mudar para lá. Está feliz agora, Gabriel? Ah, muito feliz. Como eu disse, é um sonho de pequenininho para mim, ver grandes pilotos que fizeram parte dessa equipe e eu poder fazer parte dela de alguma maneira e começar a construir a minha história de baixo e espero um dia conseguir algo grande com eles. Gabriel, você já se tocou em que companhia que você está agora, entrando na McLaren? Ah, é extremamente... Bom, é um orgulho para mim, porque desde pequenininho, ouvindo a história deles, grandes pilotos brasileiros que fizeram parte da McLaren, como o Raikton Senna, acho que é o mais famoso de todos, Emerson Fittipaldi, que foi o primeiro campeão pela McLaren e estar fazendo parte de uma equipe dessa é um sonho para mim e espero poder construir a minha história de baixo, né? Começando na Fórmula 2 e um dia poder ter uma história de sucesso com eles. E a programação da Fórmula 2 continua igual? Pode-se falar de equipe? Ainda não se pode falar? Não, não pode falar ainda e, sinceramente, não vai ser tão cedo que a gente também vai comentar sobre isso, porque a própria Fórmula 2 decide quando a gente tem que fazer os anúncios e tudo, mas deve ser... tem coisa boa. Então, a programação continua a mesma, focado, treinando bastante, para quando chegar a hora a gente acertar na oportunidade. Bom, Gabriel, hoje você vai ter, com certeza, um dia bastante ocupado, né? O que você vai fazer a partir de agora? Agora faltam três minutos para o anúncio. Então, eu acredito que agora é um trabalho de mídia social, acho que vai ter algumas coisas que eu vou ter que fazer com o pessoal que cuida da minha assessoria. E não sei, eu estou esperando ainda também. Eu estou esperando o anúncio sair para publicar algumas coisas e ligar para o pessoal também, o Emanuele, que me deu a sua oportunidade dentro da McLaren e agradecer ele. Depois a gente vê o que a gente faz durante o dia, mas não vai ser um dia fácil, vai ser um dia bem corrido. Algo me disse que hoje o teu telefone não vai parar, Gabriel. Gabriel, parabéns. Muito obrigado por essa sua deferência, por escolher aqui divulgar isso através aqui do nosso canal para o Brasil. Muito obrigado, boa sorte, você sabe, continuamos aqui na tua torcida. Obrigado, Lito. Muito obrigado a todos que me acompanham aqui no canal do Lito também. Eu adoro ver como vocês acompanham e sempre comentam e fazem parte dos vídeos. Então, vamos continuar aparecendo aqui, sempre com notícias novas e conversar. Valeu, pessoal. Grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho